Num bar de Ribeirão Preto Ficou meus olhos essa passagem Quando o champanhe, a goro e a lodo Num ator meio da granfinagem Levantou, chegou o homo E ao trazendo na testa A porta da viagem pro garçom Ele pediu uma pinga Que era pra rebater a fria Levantou a almofadinha Falou pro dono Eu tenho uma fé Quando um caboclo que não se enxerga Num lugar desse vem por os pés Senhor que o nome é Cláudio Derriba a entrada de qualquer E principalmente nesta ocasião Que está presente o rei do caber Com um modo bem cortês Responde um peão pra raboseada Essa riqueza não me assusta Topo e aposto a qualquer parada Cada pé desse café eu amarro um boi da minha boiada E pra encerrar o assunto eu garanto Que ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo Pelo rei do gado Eu não tava errando a letra não É que a minha letra é a do Tunic Tinoco A letra que você cantou do Tião Carreira e Pardinho Não bate Não bate É diferente É outra letra E o Almir Sater e o Sérgio Reis gravaram Outra letra Eu sei